Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a partir desse momento, enquanto nós falamos, haja luz na sua casa, haja luz na sua vida, haja luz na sua família. Quando você ouve a Palavra de Deus, é a luz de Deus que ilumina o seu entendimento, para que você possa ver como Deus vê, para que você possa pensar como Deus pensa, para que você possa agir como Deus agir, se estivesse no seu lugar. Pois é, a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é o Espírito de Deus, é o próprio Deus em espírito que ilumina, irradia, ilumina a nossa vida e faz com que ela venha irradiar a sua grandeza. Olha só o que diz o texto sagrado, que Deus, Deus, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o que ele faz na vida de uma pessoa. Vamos ler o texto aí, diz que ele levanta o pobre do pó, Deus levanta o pobre do pó e do monturo, quer dizer, do lixão, levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. mesmo com os príncipes do seu povo, ele faz com que a mulher estéreo, quer dizer, ele faz o que é impossível, Ele faz com que a mulher estéreo habite em casa e seja alegre mãe de filhos, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Deus faz o impossível, aí, talvez você diga assim, ah, eu creio em Deus, mas eu nunca vi coisas maravilhosas, eu nunca vi o vi levantando do pó o desvalido, o miserável, eu nunca vi isso. Minha amiga, meu amigo, não há político, não há presidente, não há governador, não há prefeito, não há quem tenha autoridade nesse mundo passageiro, que tenha condições de dar ao pobre, ao miserável, ao infeliz, ao desgraçado, uma vida com dignidade, não existe, porque nós temos visto isso por toda a terra. Sempre existem aqueles miseráveis, pobres, infelizes e que foram relegados à miséria, à pobreza, ao infortúnio. Mas Deus faz isso, está aí escrito na palavra dele, mas não só está escrito, nós vamos mostrar não somente o que está escrito na palavra dele, mas vamos mostrar para vocês fatos, fatos. Vocês vão assistir agora um fato especial de uma criatura que vivia num lugar tão miserável, tão desgraçado, que o esgoto da vizinha passava embaixo da sua casa, se é que podemos chamar de casa. E quando ela ia almoçar, ela pedia à vizinha, por favor, não vá ao banheiro agora não, porque nós vamos almoçar. Sabe lá o que é isso? Pois bem, o testemunho dessa senhora fala do que significa a miséria, o que é a miséria, a pobreza, a desgraça, que todo mundo fala que vai resolver, que vai resolver e ninguém resolve. Mas Deus resolve, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é o mesmo. O que ele foi no passado é no presente e o será no futuro. E é isso exatamente que nós queremos mostrar para você. Com esse testemunho, você vai ver que Deus mudou a vida dela para a glória e louvor do seu santíssimo nome. Vamos assisti-lo, por favor. Na minha infância, a minha vida foi muito sofrida. Então, aos sete anos de idade, que a gente ganhou de presente, né, tanto eu como meus irmãos, foi uma inchada. Quando não tinha água, a gente andava três, quatro quilômetros com a lata d'água na cabeça. Só que a gente chegava em casa, não tinha um arroz. Quando a gente comia um arroz, era a melhor coisa do mundo. A gente dizia, a gente está comendo comida boa. E teve uma época da seca muito grande que teve lá no Nordeste, que a gente realmente não tinha o que comer. Não era só nós, muita gente. Mas a gente chegou a comer cobra frita. Para mim, meu sonho era conhecer São Paulo. Então, com tanta dificuldade, com tantos problemas, para mim, eu achei como se fosse a solução da minha vida. No primeiro mês que eu cheguei aqui em São Paulo, eu já engravidei e aí comecei, eu já trabalhava fora, comecei a passar necessidade. Mesmo trabalhando fora, eu comecei a passar necessidade. Nós tínhamos um barraco, né, que até então esse barraco era de madeira. Essa casinha, antes de quando era barraco, passava, as fezes que vinham do barraco de trás, passavam dentro da minha casa. Então, tinha uma madeira, uma tábua cobrindo. Dependendo do jeito que a gente pisasse na madeira, escorregava e pisava nas fezes. Quando chegava a hora do almoço, a gente falava para o vizinho de trás, é, não dá descarga aí não, que agora a gente vai almoçar. E a gente ia almoçar, e aquele mau cheiro dentro de casa, ia dormir, a mesma coisa. E eu tinha um ovo na minha geladeira e ainda faltava 15 dias para receber o meu pagamento, né? No dia seguinte, eu fui no açougue. Cheguei lá para o açougueiro e falei que eu queria que ele me desse um pouco de osso. E aí ele pegou e falou, dona, eu não vou te dar. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Doente, desempregada, tinha sido despejada da casa que eu estava, passando fome e os meus filhos também passando fome. Foi assim que eu cheguei. E aí chegou a época da fogueira santa e eu fui com tudo. Quando o pastor começou a falar com respeito ao poder de Deus, que é daquilo que a gente queria, que Deus fazia, que se a gente realmente cresse, Deus ia fazer, e ele chamou para uma prova, né? E aí quando ele leu a palavra lá com relação ao poder de Deus, aí eu falei assim, então eu vou provar, eu vou fazer essa prova. Eu vendi tudo que eu tinha dentro da minha casa. Eu vendi, para não dizer que eu fiquei com a minha cama, o guarda-roupa e o fogão. Vendi roupa, vendi calçado, vendi móveis, vendi TV, vendi tudo que eu fui vendo. Só não vendi a cama porque não achei quem comprasse. Máquina de lavar, tudo, não deixei nada, nada. E eu falei que se tiver que ficar sem nada mesmo, sem fogão, sem nada, eu vou ficar. Porque foi Deus que me pediu, não foi homem, foi Deus. E quando é Deus que pede, você não tem dúvida. E aí eu peguei e vendi tudo. Aí eu falei, está faltando mais. O que eu faço? O que eu faço, meu Deus? Aí fui vender bolo na rua. Ficava até uma hora da manhã, no ponto de ônibus, próximo da minha casa, vendendo bolo. E aí eu fui montando o meu sacrifício. Aí Deus me pediu uma única casinha lá no Ceará, no interior do interior do Ceará, que eu tinha comprado, que era pra minha velhice. Que eu falava assim, quando eu tiver meus 60, 70 anos, aí eu vou pra lá, vou ficar tranquila lá nessa casinha. Simples, simples. E aí o que eu fiz? Venda a casinha. A moça falou, só estou achando aqui pra trocar em boi, cabrito. Eu falei, eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro? Aí ela foi e conseguiu vender a casa. Achei um aqui pra comprar, mas ele só dá 18 mil. E aí eu fui no banco pra pegar o dinheiro que ela tinha me mandado, mandar transferir também pra conta da igreja. Fui no banco aqui em São Paulo. Quando cheguei lá, não quiseram passar pra conta da igreja. Eu falei, ah, mas vai passar. Não, a gente não vai passar. Você tá louca, dona, não pode. Como pode isso? Eu quero que você passe pra conta da igreja. Chama o gerente. O gerente veio e deu risada da minha cara. Mais uma louca que vem aqui. Aí eu peguei e falei assim, eu só quero que você passe o meu dinheiro pra essa conta. Dá pra você fazer isso ou não? Eu vim e coloquei no altar. E eu tinha colocado lá o pedido, né? Tinha colocado o pedido que eu queria ser a imagem e semelhança de Deus como tava escrito. Que eu queria ter o Espírito Santo, né? E que eu queria ser diferente, que eu não queria ser mais a mesma. Que eu não queria nunca mais voltar a ser a mesma, né? Aí, num belo domingo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo. E aí, aquele dia ali, parecia que só tinha eu e o altar. E aquela alegria, aquela coisa incontrolável, assim, de alegria, que queria rir, que queria cantar, que queria chorar, que queria louvar. Eu queria falar pra todo mundo que Deus tinha me achado e que eu tinha conhecido Ele. Eu não tive medo mais de nada. Eu não tinha mais vergonha de nada. Três dias depois, ver a direção do Espírito Santo pra minha vida financeira. Entendeu? Foi numa fogueira santa, ver as duas coisas juntas. Primeiro o Espírito Santo e, em seguida, a direção, sabe? A direção, uma direção diferente, uma coisa que não era minha, porque eu não tenho estudo. E aí, os patrões falaram, não vai embora, o mundo tá difícil, tá muito ruim, não sei o quê, você vai quebrar a cara. Eu falei assim, não, eu não vou quebrar a cara. Eu vou. Eu vou sair e vou trabalhar. Mas se vai trabalhar ou não, eu não sei, mas Deus vai me dar a direção. E aí, foi indo, saí do meu trabalho com 800 reais, pagando aluguel, assim, sabe, assim, pela fé. E aí, o que eu fiz com esses 800 reais? Tinha uma casa pra alugar. Eu falei assim, deve ser cara. Não vou entrar aí, não. Não vou nem perguntar. Aí, cheguei, o pessoal dono da casa, fui na imobiliária. E aí, eles me falaram. Falei, quanto custa a casa? Ah, a casa é tanto. Ah, não dá pra fazer tanto? Dá pra diminuir? Não dá aluguel, assim, assim. Ah, só se você se encarregar de pintar a casa, mandar alguém pintar. Peguei, aluguei a casa com esses 800, era dois meses de depósito, ele deixou por um mês, aluguei a casa. E aí, era pra pôr o restaurante, só que aí Deus já tinha dado a direção, não é pra você pôr o restaurante, é pra você pôr uma escolinha, né, cuidar de criança. E aí, muitos me criticaram, você vai passar fome, você vai morrer de fome, vai atrás de um emprego. Um emprego que você receba todo mês. Eu falei, não. Desde criança que eu trabalho pros outros, eu nunca tive nada. Agora, eu vou. Coloquei a escolinha, o primeiro mês, não deu nem pro aluguel. E aí, fui indo, isso foi em 2016. Não tive ajuda do governo, não tive padrinho nenhum, não tive ajuda, muito menos de familiar. Porque os familiares falavam que não ia dar certo, que eu era doida, né, que aquilo ali não ia pra frente. Que eu ia passar fome, que era melhor ir procurar um outro trabalho. E eu falei que não, que eu não ia atrás de um trabalho, porque ali ia ser o meu trabalho. E ali não era pra mim cuidar de criança. Ali era a minha empresa. Menos de três meses, eu comprei meu apartamento. Tem piscina adulto infantil, tem quadro esportivo, tem mais de 30 itens de lazer. Tem coisa lá que eu nem vou usar por causa do tempo, que eu preciso buscar e adeus. Hoje a gente come bem, a gente não passa mais fome. O açougue que eu pedia osso pra comer mais meus filhos. Hoje eu vou lá e compro e trago pra casa. E se chegar alguém e tá precisando disso, toma. Ah, tá, transformou, transformou mesmo. Você verifica, nós verificamos, conferimos que o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Ele não mudou. O ser humano muda, mas Deus não muda. Deus é o mesmo. O que ele falou lá atrás, no passado, ele cumpre hoje tanto quanto cumpriu durante toda a história da humanidade. Naqueles que nele creem, é óbvio. Ele não cumpre a sua palavra na vida dos que não creem. É preciso crer. Quando você crer, então você junta a sua fé com o poder de Deus e aí acontece o milagre. Essa é a fé que nós temos passado pras pessoas nessa fogueira santa. Fogueira santa é assim. Ou é, ou não é. Ou Deus é verdadeiro, ou a palavra dele é verdadeira, ou não é verdadeira. Se é verdadeiro, eu quero ver. O que eu preciso fazer pra provar essa palavra? Então, eu vou fazer. Se não creio, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar esperando. Vou contar com a sorte, ou contar com o governo, ou contar com a miséria que se dá por aí. Minha amiga, meu amigo, Deus quer que você ande com as suas próprias pernas. Ele quer que você confie nele, a sua vida, para que ele, ele, uma vez na sua dependência dele, então ele possa ser honrado e glorificado hoje, tanto quanto ele foi honrado e glorificado na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó, na época de todos os heróis da fé. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus, é a voz do Todo-Poderoso, que se cumpre hoje, tanto quanto no passado. Não importa, ou melhor, não importam as circunstâncias, Deus é grande. E é o que está escrito aí, vamos ler o texto novamente. Deus levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, quer dizer, os principais, mesmo com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéreo seja alegre mãe de filhos. As estéres sejam alegres mães de filhos, porque Deus é grande. Deus não é como, não é mágico, ele não faz mágica, ele não é mágico. Deus é Deus, ele permanece Deus, creia você nele ou não, não importa. Mas quem crê, disse Jesus, quem crê e for batizado, quem crê na sua palavra e for batizado, será salvo. Está aí a manifestação de Deus nos dias atuais, nesse século XXI, para todos os que querem ver a grandeza de Deus em suas vidas. Nós vamos assistir agora mais um testemunho que vai mostrar o poder desse Deus, que não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para ele. Pode haver impossíveis para os homens, ou para os deuses desse mundo, mas para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, não há impossíveis. Vamos assistir mais um desses maravilhosos testemunhos, por favor. Eu nasci em Pedro Afonso, Tocantins. Meu nome é Roberto, sou empresário. A minha infância foi uma infância sofrida. Foi devido à separação do meu pai e da minha mãe. E devido à situação de sofrimento, eu gastava aquele recurso com bebida, nas farras. Eu via que, para preencher aquele vazio, eu entrava na prostituição. Quando eu consegui um trabalho, eu me deparei com um problema de saúde. Hoje surgiu um tumor nas minhas costas e ali eu fui procurar o médico que tumor era aquele. E ali ele me detalhou o que é que ele tomou, ele é um tumor muito perigoso. E eu fui um pouco tarde procurar os médicos. Eu tinha uma namorada, né, que a mãe dela frequentava a Igreja Universal. E ali ela me fez o convite, para mim, até participar de umas reuniões da igreja. Fui até o pastor, né, falar para ele que eu estava com esse problema de saúde. E ali o pastor colocou as mãos sobre a minha cabeça, fez uma oração. E imediatamente eu senti aquele fogo naquele local daquela enfermidade. No dia seguinte, eu lembro que eu levantei, procurei, estava bem seco. Falei, pô, vou voltar de novo nessa igreja. E ali eu comecei a ir na igreja. E cada vez que ia, o pastor falava, aquela voz que vinha do altar, ela ia mexendo comigo, ela ia falando comigo. E ali eu comecei a me libertar. Comecei a deixar as baladas, comecei a deixar a prostituição. Comecei a viver uma vida para agradar a Deus. Frequentando as reuniões, eu ouvi o pastor falar da campanha de Israel, que era a fogueira santa. Eu não entendia nada. Eu pensava que a fogueira santa era um fogo. Falei, mas o pastor vai fazer uma fogueira aqui na igreja? Assim era a minha compreensão. Ele começou a falar. E aquela voz vinha do altar ao meu encontro, mexia comigo. E eu vi ali uma oportunidade, através do que o altar falava comigo, uma oportunidade de mudar de vida. Essa mudança só veio quando eu entendi o que realmente eu precisava. Era do Espírito Santo. Eu via que eu necessitava daquela força dentro de mim que o pastor falava. Você tendo o Espírito Santo, você vai ser forte. Você não vai ser mais essa pessoa fraca, para baixo. Você vai ter problemas sim, mas com o Espírito Santo você vai ter força. Eu dobrei os meus joelhos. Ali eu comecei a buscar o Espírito Santo, adorar. Eu percebi aquele fogo me envolvendo, aquela presença maravilhosa. Eu chorava. Falei, meu Deus, eu recebi o teu Espírito. Aquela alegria que não acabava. E ali eu tive a certeza que eu tive o meu encontro com Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu lembro que em uma campanha de Israel, o altar falou muito forte comigo. Eu lembro que ali começou a mudança na minha vida financeira. Foi que o altar pediu algo meu, que era o meu carro. O altar me pediu que eu não consegui resistir àquela voz do altar. E partir para cima, partir para o altar para obedecer a voz de Deus. E eu lembro que no dia que eu fui apresentar o meu voto no altar de Deus, foi numa quarta-feira, a qual o altar falou comigo. Que era aquele dia, que não era para esperar até domingo. Era aquele dia. E eu caminhei para o altar. Com aquela certeza que eu estava obedecendo e subi. E ali eu recebi a paz. Ter sido o altar com a paz. E com aquela certeza de ter obedecido ao altar. E que o altar não ia me desamparar. Eu lembro que eu sacrifiquei em julho. E ali eu tinha um projeto de construir a minha casa. Mas como construir a casa? Então Deus foi abrindo as portas. E as coisas foram acontecendo. E eu lembro que de setembro até dezembro, após esse sacrifício que eu fiz no altar de Deus, eu conquistei duas conquistas que eu nem imaginava que eu ia conquistar. Por devido à situação que eu estava. Mas Deus me deu naquele período, ele me deu a minha casa própria, como eu morava de aluguel. Antes desse sacrifício, eu morava de aluguel. E Deus me deu condição de eu construir a minha casa própria. E eu lembro que no último dia do ano, eu lembro que a gente fez uma grande venda. E eu consegui comprar o meu carro. E não foi mais parcelado em 60 vezes. Foi à vista que eu consegui comprar uma Hilux. À vista que Deus me deu. Ele abriu uma porta no último dia do ano e eu consegui comprar esse carro. Hoje, eu sou o Roberto, um homem casado, feliz. Tenho duas empresas. Tenho uma empresa que a nossa sede é própria. Uma empresa muito abençoada. Mas a maior conquista minha não é essa casa, não é a minha esposa, não é os carros. Não é nada disso. Os bens, nada disso. Isso tudo, a gente tem a certeza que isso vai passar. Isso vai ficar. A minha maior riqueza é o Espírito Santo. Porque Ele é quem te sustenta, Ele é quem te dá paz, Ele é quem te dá força. Ele é quem vai te guiar, vai te dar direção para a gente chegar ao nosso objetivo final, que é o Reino de Deus. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a mente de Deus. Ela recebe a mente do Altíssimo. Ela recebe a mente de quem morreu, ressuscitou, está vivo e com provas incontestáveis, se manifesta na vida daqueles que o têm. Há quem receba rechus, há quem receba guias, há quem receba entidades, há quem se sacrifique para as entidades, para os guias, para os caboclos, há quem faça votos com o mal, com o diabo, mas só Deus é Deus. Só Ele pode cumprir as suas promessas, porque Ele é o Deus Criador. A sua voz foi enviada e houve luz. A sua voz foi enviada e houve a terra. Houve tudo mais. Deus trabalha com a palavra, minha amiga e meu amigo. Deus trabalha com a palavra. A partir do momento que uma pessoa crê nessa palavra, ou seja, a partir do momento que a pessoa coloca essa palavra em prática na sua vida, então Deus faz o resto. Só isso. A partir do momento que a pessoa obedece essa palavra, então ela está provando para Deus que ela crê. independentemente se ela merece ou não, não importa. Porque a fé, a fé nos torna merecedores dos favores de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, essa obediência faz você merecedor das promessas. Entendeu? Entendeu o espírito da coisa? Você tem que pagar para isso? Você tem que obedecer. Só isso. Se obedece a palavra, da palavra vem as promessas, vem aquela palavra forte, eu sou contigo. Você obedece a minha palavra, então eu sou contigo. E aí acabou. Acaba a miséria, acaba a doença, a enfermidade, acaba aquilo que a pessoa tem carregado ao longo dos anos, que é a desgraça, a vida infeliz. E Deus não abençoa apenas com prosperidade. É como esse rapaz falou, o Roberto. As coisas desse mundo, os bens desse mundo, têm prazo de validade. Mas quando se recebe o Espírito de Deus, então é por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E essa é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus para aqueles que têm a audácia, a coragem de crer na palavra de Deus. Então, a fogueira santa é para os que creem. Quem não crê, não participa. Ninguém é obrigado a participar. Aliás, a crença é uma coisa pessoal, individual. Você não é obrigado a crer. A crença é uma opção pessoal. É uma escolha pessoal. Então, quando a pessoa escolhe crê, ela, então, começa a obedecer. E uma vez que ela obedece a palavra de Deus, então as coisas começam a acontecer na vida dela. Então, testemunhos. Nós temos aí N testemunhos para mostrar o cumprimento da palavra de Deus. E nesta quarta-feira, nós vamos ter a Santa Ceia, que é um testemunho, pessoal daqueles que creem num pacto com o corpo e o sangue do Senhor e do Espírito. Você é nosso convidado. Nesta quarta-feira, qualquer igreja universal do reino de Deus, não importa se a igreja é o templo de Salomão ou se a igreja é uma igreja pequenina, simplesinha, o que importa é a palavra que sai da boca daquele que ali está pregando. Porque essa palavra, que é a palavra de Deus, ela traz à existência as coisas que não existem na vida daqueles que creem. Vamos a essa chamadinha e voltamos já já. Ele sofreu. Gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Aline Serra Oliveira, eu tenho 37 anos, eu sou a mais nova de três irmãos e eu cresci num lar feliz, num lar estruturado, com valores e princípios cristãos. A gente cresceu sempre muito unido, meus pais ensinaram a gente, desde pequeno, a viver a fé em Deus, no Deus vivo. Eu cresci ouvindo sobre o Espírito Santo. Por eu ouvir falar dele, para mim era algo inalcançável. Eu tinha muitas amigas e eu vi o tipo de vida que elas levavam. e eu achava até que elas eram mais livres do que eu, porque elas podiam fazer mais coisas na minha mente, que aí é totalmente o contrário de tudo que eu aprendi dentro de casa. E eu achava que elas eram mais felizes por conta disso. Eu comecei a ter muitos conflitos e questionamentos do que seria a minha vida no dia de amanhã. Porque dentro de mim eu tinha um vazio. Eu não sabia para onde eu ia. Eu não me sentia parte do corpo de Cristo, digamos assim, mas eu também não me sentia parte do mundo. Então eu vivia em cima do muro. E isso, para um adolescente, é muito ruim. Porque eu não sabia nem quem eu era. Então tinha coisas que eu comecei a mentir para a minha mãe. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar com uma pessoa que não era da fé. Eu comecei a namorar. Como eu sempre vim para a igreja, eu nunca deixei de frequentar a igreja. Até mesmo eu ia como uma religiosa. Para mim sempre foi muito comum ser dizimista, ofertante. Porque foi o que eu aprendi. Um dia, nesses conflitos, nesse pensamento, eu falei para Deus antes de ir para a igreja. Meu Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu sei porque eu vejo o Espírito Santo nos meus pais. Mas eu quero ouvir o Senhor falar comigo. O que o Senhor quer de mim. É isso que eu quero ouvir. Por que eu não consigo ser de Deus? O que acontece dentro de mim que eu não consigo? Eu não sei. Eu quero o Espírito Santo, mas para mim é impossível. E nesse dia eu fui para a igreja, não de forma religiosa, mas eu fui porque eu esperava mesmo que Deus falasse comigo. E Ele falou. Quando o pastor pregou, o bispo pregou, Ele falou o versículo que fala, Conheço as tuas obras e sei que não é frio nem quente, porque você é morno e eu estou a ponto de te vomitar. E naquela hora, eu fiquei sentada na cadeira e minha bochecha queimava, vermelha, como se todo mundo soubesse estar falando com ela. E eu tinha certeza, eu soube ali que Deus, Ele estava falando para mim o porquê eu me sentia daquela forma. Eu não estava sabendo aproveitar o privilégio que eu estava tendo. E a partir desse dia, dessa palavra, naquela oração seguinte, eu chorava muito, claro, e eu falava, Meu Deus, eu sei que o Senhor está a ponto de me vomitar, mas me ensina o que eu tenho que fazer. Eu não quero ser vomitada, eu quero ser quente como eu nunca fui. Porque eu entendi que eu nunca tinha sido de Deus, eu sempre tinha sido da igreja. E eu lembro que o bispo falava, Deus é quem vai falar para você o que você tem que fazer, o que você tem que renunciar. Porque vida com Deus é sacrifício, né? Você vai sacrificar suas vontades, mas você também vai ofertar a sua vida. Então, é sacrifício e a oferta da sua vida. E ali, naquela oração, eu entreguei a minha vida para Jesus, de fato, como eu nunca tinha feito, e eu decidi que a primeira coisa que eu ia fazer era terminar meu namoro. Era o primeiro passo que eu ia dar. Me batizei nas águas, e deixei as amizades, né? O namoro já tinha terminado, e eu comecei uma vida com Deus, uma vida solitária com Deus. Era eu e Ele. E o meu maior desejo passou a ser receber o Espírito Santo. Eu tinha isso, de fato, como a minha prioridade. Eu acordava pensando nisso, eu dormia pensando nisso. Qualquer propósito que tinha na igreja, eu fazia para receber o Espírito Santo. Foi aí que eu fiz uma fogueira santa para poder receber, porque para mim era algo impossível. Então, algo impossível, o que vai resolver? A fogueira santa. E eu escrevi, eu quero receber o Espírito Santo. Então, a minha fogueira santa, eu era uma menina de 17 anos. Então, assim, não era nem pelo valor que eu estava sacrificando, mas sim o que eu tinha sacrificado antes, né? Que era quem eu era. Que era quem eu era, que eram as minhas dúvidas. Foi tudo isso que eu fui deixando no altar para ter uma vida com Deus. E antes de eu subir no altar, numa quarta-feira, eu não tinha essa dúvida. A Aline, que estava sempre insegura, que achava que não era capaz de nada, que Deus nunca ia habitar em mim, ela não existia mais. E nessa quarta-feira, na hora da busca, veio o Espírito Santo sobre mim e eu passei realmente a ser testemunha de Jesus. A Aline tímida, insegura, medrosa, que não era capaz de nada, se transformou. Eu lembro que é assim, a primeira coisa que vem, né, quando a gente recebe o Espírito Santo, é paz e alegria. Isso é um fato. Então, eu já era nova por aquilo, pela paz e pela alegria que estava dentro de mim. Eu passei até amor pelas pessoas, mas uma coisa que eu nunca vou esquecer foi a segurança que o Espírito Santo me trouxe. Segurança de que... E eu poderia ser qualquer coisa. Se eu obedecesse a Ele, se eu continuasse com Ele, Ele ia guiar a minha vida para sempre. Eu não ia errar. Eu não ia errar porque eu ia fazer a vontade dEle. Então, essa segurança, para uma pessoa que é insegura, você se sentir firme e segura, é liberdade total. É muito bom, é muito gostoso. Porque quando você é insegura, você quer agradar os outros, né? Até por isso, acaba sendo um camaleão. Agrada as amigas, agrada a mãe, porque você não sabe quem você é. Então, naquele dia, Jesus, né? O Espírito de Deus entrou dentro de mim e eu passei a saber quem eu era e o que Deus queria de mim. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente entende que Ele tem que ser a prioridade para sempre. Então, ainda assim, o meu pedido foi pelo Espírito Santo, como até hoje eu ainda peço isso, para que o Espírito Santo seja sempre o primeiro na minha vida. O que vier vai ser consequência. Então, mesmo hoje em dia, depois de tantos anos, a minha fogueira santa é sempre que seja feita a vontade de Deus. Depois de tudo isso, depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida realmente aconteceu, como diz o versículo, né? Que todas as demais coisas serão acrescentadas. E realmente tudo foi acrescentado. Tanto na minha vida sentimental, na minha vida financeira, com a minha família. Hoje eu sou casada e eu sou muito feliz com o casamento que eu tenho. Eu sei que foi Deus que guiou, né? Para eu ter o que eu tenho hoje. E o amor pelas almas, o privilégio de poder servir a Deus, que é incomparável com qualquer coisa. Quando a gente fala de ter o Espírito Santo, sim, Ele acrescenta as coisas para a gente viver bem aqui nessa terra. Ele acrescenta. Mas nada se compara em você poder falar de Jesus. De você poder mostrar para uma outra pessoa que ela também pode conhecer a Deus e ela pode mudar de vida. Com certeza, esse é o meu maior privilégio. é o que eu mais amo fazer. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo. desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor? Sem precisar tirar a sua vida, nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ligar a televisão, estava passando a programação. Eu lembro como hoje, tinha uma moça falando, né? De tudo que eu estava passando. A mesma situação. E que teve jeito para ela. Falei, olha, se esse Deus existe, é onde hoje não passa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, Ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua infelidade. Desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org barra doar. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo PIX, usando a chave doar arroba universal ponto org Pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número vinte e oito quatro cinco três Todas essas informações estão no site universal.org barra doar Meu nome é Adriana tenho 40 anos e sou cabeleireira Eu ouvia falar que a Igreja Universal os pastores eles roubavam eles tiravam muito dinheiro do povo e que o Bispo Macedo fazia lavagem cerebral nas pessoas Então tudo isso que eu ouvia eu também levava para as pessoas Eu cheguei até falar que eu queria ver o diabo na minha frente mas não queria ir para essa igreja Eu já cheguei até a pensar que o Bispo Macedo era o anticristo E eu eu vim da Igreja Católica eu frequentava a Igreja Católica Eu era daquelas pessoas que tinham seus santos em casa assistia a missa mas ali dentro a minha vontade é que terminasse logo para ir embora E eu não praticava nada nada Então nessa época tinha duas irmãs minhas que já eram da fé e elas me chamavam para a igreja e eu falava Deus me livre que eu não vou para aquela igreja ver de louco só tem doido naquela igreja Eu morava com uma dessas irmãs e eu cheguei a me casar eu saí da casa dela e falei agora vou ser feliz eu casei estou casada agora vou ser feliz mas não as coisas só pioraram o meu marido ele chegava de madrugada ele ia para as farras eu ligava para ele ele falava estou chegando mas não chegava e ali eu chorava eu tinha muita vontade de cortar os meus pulsos quando eu saia na rua quando eu via ele conversando até mesmo com uma cliente no trabalho dele vinha aquele pensamento se joga na frente do carro se mata para ele ver a sua morte para ele sentir a sua morte então assim eu queria que as pessoas sentissem dó de mim eu me sentia uma coitadinha então era aquele pensamento absurdo sempre querendo me matar eu era doente eu era uma pessoa depressiva eu era uma pessoa vazia uma pessoa triste eu tinha um medo absurdo que eu não entendia porque aquele medo chegou um dia eu lembro que a minha irmã ela me falou uma palavra que me chamou atenção ela falou assim Adriana se você for para a reunião dos empresários você vai arrebentar que eu trabalhava nessa época e eu tinha um medo muito grande eu me sentia incapaz de atender outras clientes eu pensava que eu não ia saber fazer o trabalho né e eu falei um dia eu vou fui para o interesse de vida financeira e chegando lá eu vi que tudo daquilo que as pessoas falavam que eu ouvia que eu cheguei a criticar era tudo mentira e a reunião me chamou muito a atenção e eu gostei e eu voltei na quarta-feira a quarta-feira foi uma reunião diferente foi falada da salvação eu só sei que quando terminou a reunião eu cheguei até o altar coloquei minhas mãos no altar e eu falei assim para Deus meu Deus eu não quero mais servir ao mundo eu quero servir ao Senhor me ajude e ali eu saí a partir daquele dia eu nunca mais deixei de ir para a igreja né eu lembro que um dia eu me arrumei eu estava de viagem ia ver os meus pais né e nesse dia eu fui para primeiro fui para a reunião e eu não sabia que ia ter batismo então o pastor chamou ali na frente as pessoas que queriam se batizar e a minha vontade de me batizar era muito grande mas eu já estava preparada para viajar no dia seguinte de manhã estava com o cabelo arrumado aí veio assim na minha mente falei meu Deus eu não vou me batizar hoje eu quero eu quero uma prova do que eu quero saber que se é isso mesmo que eu quero para a minha vida porque já havia um temor dentro de mim porque eu já ouvia falar que com as coisas do Senhor não se brinca então o batismo se eu me batizasse é para sempre não tinha que voltar mais atrás então eu falei meu Deus eu quero ver o meu comportamento diante dessas pessoas dessas minhas amizades diante diante então ali Deus me mostrou porque quando eu cheguei lá no outro dia foi pessoas me visitar as minhas amigas antigas e ali a gente estava ali na roda ali conversando e a minha vontade era de sair dali eu não tinha vontade de estar naquele meio eu tinha uma vontade enorme de voltar então eu cheguei até o meu pai falei para ele pai esse mundo não me pertence mais eu não sou mais desse mundo eu quero voltar Deus está me chamando pai e ali eu vi o seibulante dele cair eu vi uma tristeza no olhar dele e ele falou assim é filha se é isso que você quer então vá e eu cheguei num dia no outro dia eu fui para a reunião um frio assisti a reunião quando terminou procurei o pastor pastor eu quero me batizar eu só sei que quando eu saí dali do batismo que eu fui para minha casa fui feliz fui falando com Deus meu Deus agora eu te pertenço uma grande mudança já na minha vida mas ali nas reuniões eu ouvia falar muito do Espírito Santo e eu eu precisava receber o Espírito Santo eu precisava ter aquela certeza da minha salvação então um dia saindo da reunião indo para a minha casa eu lembro que algo assim muito forte assim veio sobre mim uma alegria imensa imensa saia assim da minha boca automaticamente que o Senhor Jesus existia ali eu olhava para um lado olhava para o outro não via ninguém eu queria encontrar alguém ali para dizer que o Senhor Jesus existia que ele o amava então assim foi algo assim extraordinário que pode passar milhões de anos mas a gente nunca esquece foi o meu batismo com o Espírito Santo então a partir desse momento eu me tornei assim uma pessoa que não não dependo mais de ninguém de coisas de pessoas eu só dependo agora do meu Senhor Jesus hoje essa Adriana é casada há 20 anos tem um filho o nosso casamento é abençoado a nossa casa é um pedacinho do céu o meu trabalho é um pedacinho do céu porque as pessoas ali entram e elas sentem paz elas falam nossa aqui eu me sinto tão bem aqui aqui é uma paz uma paz tão grande a Igreja Universal foi uma mãe foi uma mãe e é uma mãe então eu posso dizer que se você se encontra nessa situação que um dia me encontrei de ouvir crítica ouvir falar muito mal da Igreja Universal não dá ouvido ou veja com seus próprios olhos porque isso aí está impedindo de você chegar até Deus o que eu posso falar do Espírito Santo é que ele é o meu maior tesouro é minha maior riqueza eu posso perder tudo pode tirar tudo de mim menos o Espírito Santo o Espírito Santo para mim é meu tesouro precioso o que seria destas pessoas que acabaram de testificar a transformação de suas vidas por meio dessa transmissão por meio dessa programação por meio da palavra de Deus que chegou a elas através de um programa de televisão de um programa de rádio de um ente querido de um conhecido que os levou a um tempo da Universal certamente essas pessoas muitas delas não estariam mais vivas e se estivessem depressivas doentes vivendo ainda na miséria oprimidas mas graças a Deus que Deus não mudou e ele tem mudado transformado a vida das pessoas que tem buscado e servido a ele e agora você que já foi beneficiado por esta programação tem a oportunidade de fazer parte da mesma fazendo a sua doação permitindo com que outras pessoas tomem conhecimento desse Deus vivo poderoso que cumpre com as suas promessas eu tenho aqui a Bíblia aberta no livro de Salmos 119 no versículo 173 que diz assim acompanha aí venha a tua mão socorrer-me pois escolhi os teus preceitos quando escolhemos obedecer a palavra de Deus confiar na palavra de Deus então ele nos socorre essa decisão é pessoal é individual tenho desejado a tua salvação ó Senhor a tua lei é todo o meu prazer meu amigo se você está salvo se você tem sido ajudado por meio desta programação então faça a sua doação porque é uma honra é um privilégio poder ajudar a outras pessoas conhecerem o socorro divino a salvação que só Deus pode nos proporcionar aí estão os meios no seu televisor no seu computador você pode tirar uma fotografia para então com calma sem pressa fazer a sua transferência bancária através do aplicativo do seu banco ou através do Pix é mais seguro para você para todos nós porque você não vai estar andando aí com dinheiro em espécie estamos vivendo em meio uma pandemia onde infelizmente as pessoas estão desesperadas mas aqueles que são de Deus tem prazer em estender a mão e ajudar o próximo patrocinando por exemplo este programa esta programação você pode fazer a sua doação ou visitar o site oficial universal.org barra doar e fazer a sua doação mas não abra mão da parte espiritual que é levar o comprovante ao altar no momento em que o pastor aí na sua cidade convidar você a apresentar a Deus os seus propósitos de fé a sua doação as suas ofertas voluntárias leve ao altar que é a parte espiritual e você pode ter certeza não lhe faltará você sempre terá o suficiente para você para os seus e para continuar patrocinando esta programação que tem ajudado a milhões de pessoas bem é momento de oração o meu copo com água já está preparado vamos falar com Deus a oração é o elo que nos une a Deus através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver é momento de oração vamos falar com Deus eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu senhor que criou os céus e a terra não deixará que o teu pé vacile o senhor é quem te guarda não dormirá o guarda de Israel pois ele é o teu socorro obrigado Senhor Jesus pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos e tem sido o socorro bem presente para os aflitos para os pobres os doentes os abandonados pela sociedade pelas autoridades pela própria família mas não por ti e agora aí em casa no trabalho no hospital no presídio aonde quer que ele esteja ele fala contigo ela desabafa já que ninguém quer ouvi-lo Senhor quem quer ouvir esta pessoa ninguém quer ouvi-lo mesmo porque não podem resolver o seu problema mas o Senhor quer nos ouvir porque o Senhor pode resolver resolver os nossos problemas então fale meu amigo não fique aí calado ouvindo a minha oração ou chorando desabafe coloque para fora essa angústia essa irritação essa tristeza falando com Deus sim meu Pai o Senhor marcou um encontro com esta pessoa que pensava para minha vida não tem jeito eu nasci pobre vou morrer pobre eu estou desenganado vou morrer com esta doença eu não tenho família vou morrer solitário mas o Senhor provou o contrário o Senhor provou que quando nós vamos para o altar que representa os teus braços e nos entregamos corpo alma e espírito ficamos na tua dependência por meio do sacrifício voluntário pois não é o Senhor que precisa do nosso sacrifício não somos nós que precisamos nos desapegar de coisas pessoas lugares o passado temores e confiar em ti e é quando o Senhor nos transforma e é isso que está acontecendo agora enquanto eu falo contigo meu Deus penetra com teu poder e arranca essa angústia essa dor essa tristeza esse medo do futuro dos problemas pois meu Deus eu invoco o teu nome levante o copo com água meu amigo e diga o nome do Deus vivo que é Jesus pois ele disse que tudo que pedíssemos ao Pai em seu nome crendo receberíamos creia pois eu pedi a Deus em o nome de Jesus participemos juntos desta água consagrada a Deus receba o livramento agora receba o toque do Altíssimo que arranca essa infecção essa bactéria esse tumor essa dor crônica coloque a mão se possível sobre a dor se você está pensando no suicídio na traição em abandonar a sua família você jovem está pensando você está sendo bombardeado por fantasias de deixar a família se envolver com uma mulher adulterar trair a sua esposa mentir para os seus pais coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga todo o mal em o nome de Jesus diga ceia receba o livramento receba a saúde a paz respire profundo obrigado meu Senhor pois eu sei que o Senhor abraça todos que oram conosco em tuas mãos eu entrego a todos quarta-feira a Santa Ceia para juntos participarmos do pão que representa o teu corpo e do suco de uva que representa o teu sangue todos digam aí estarei meu Pai para participar da Santa Ceia com o Senhor amém graças a Deus o Senhor é quem te guarda a tua sombra direita ele guarda a tua alma te protege contra o mal ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre diante de tudo que você ouviu e diante de tudo que você viu e agora a experiência que você teve com Deus só lhe resta meu amigo obedecer a palavra do Deus vivo neste domingo estaremos juntos aqui no Tempo de Salomão às 7, 9, 30 e às 18 horas no Encontro com o Espírito Santo aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida